Bom dia meu irmão, estamos aqui na Constituição Civil, puxando mais um piso de concreto, veja só essa máquina maravilhosa, olha como ela deixa o concreto, está no ponto de passar a rafiar, está no ponto de queimar o concreto, passar essas máquinas aqui para alisar e para dar o brilho. Olha como é que fica aí o piso, show de bola, esse é o canal, está na obra galera, mostrando como funciona a obra no dia a dia, o barulho de dentro de uma obra é enorme, e essa obra aqui está de vento e poupa já para terminar, muitas empresas aqui dentro dela. Se não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos, o canal está na obra. Olha só pessoal, essa máquina é a máquina laser, nunca fiz aqui para puxar ainda, todo dia você aqui puxa esse pisão, olha o tamanho do bicho. E dá bem vinte por cinquenta, todo dia eles puxam. Essa máquina é rápida, a demora é só chegar o concreto e ela faz o resto do trabalho. Esse pessoal aqui do concreto, eles pegam dos sete e oito horas do dia e não tem hora para largar não, para largar não. Se der tudo certo, dez horas eles estão finalizando esse piso, dez horas da noite. É pessoal, o concreto é assim, não pode brincar não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.